Pra ser campeão interino do peso pena, o americano Josh Emmett não tinha muita opção, porque sendo quase oito anos mais velho, um pouco mais lento, com envergadura inferior e enfrentando um kicker, um mestre do taekwondo, que adora espaço e distância, ele teria que se aproximar pra vencer. Só que Emmett é meio que um cavalo de um truque só, depende muito daquela pesada mão direita conectando, então é uma questão de marcar e evitar esse perigo. E aí Rodrigues, o Pantera, claro, tava ligado, se movimenta muito bem e sabe fazer a muito necessária manutenção de distância. Então o primeiro round da luta co-principal do UFC 284 desse sábado foi basicamente isso, Josh Emmett perdido na distância, absorvendo tudo quanto é chute, médio, baixo, alto e tentando sobreviver. Teve até um na linha de cintura que quase o arriou, ali ele desistiu de marchar pra frente, tentar se aproximar e andou pra trás, virou presa. Só que aí no finalzinho, a salvadora mão de pântano entrou, Pantera foi ao chão, passou um tremendo dum veneno no ground and pound. Pra mim, o Emmett virou o placar. Pra você ver como esse esporte é tudo, o rapaz controla o round inteiro, aterriza 7 mil chutes e um errinho, uma caminhada pro lado errado muda tudo. Só que no segundo round, a tal da mão de cemitério não entrou e Pantera abriu literalmente um buffet de porrada em cima de alvo estático. Teve canelada na linha de cintura, cotovelada na têmpora, tapa de peito do pé na tampa do coco e quando o Emmett estava pronto pra cair, Pantera apostou numa joelhada voadora e deu ao adversário a chance de voltar à raiz, virar wrestler novamente. Emmett catou as pernas, botou pra baixo, só que foi ao chão já num estado deplorável, sem muito a oferecer. Pantera só teve o trabalho de sair o quadril, encaixar o armlock, variar pro triângulo e fim de papo. Não havia mais energia pra resistir. Agora o México tem um campeão linear no peso mosca, o campeão interino no peso pena e o país que ainda vai receber um centro de performance do UFC em 2023 pode finalmente entrar de cabeça no MMA. Aliás, o Brandon Moreno já havia ventilado a possibilidade de rolar um pay per view por lá em setembro. Então há a chance, né, do Pantera unificar os cinturões do pena com o Volkanovski em casa. Assim, eu fui muito crítico desse cinturão interino porque o Rodrigues chegou nele com uma vitória em 2019 e a lesão do Brian Ortega. Mas não dá pra negar que ali na hora H o cara brilhou. Talvez teve a melhor atuação da carreira, ele que já vinha numa crescente desde a luta contra o Max Holloway. Contra Volkanovski vai ser zebra, não tem como negar, mas o rapaz é talentoso e merece ser respeitado. Vai ter uma chance também. Agora, quem também brilhou intensamente nesse UFC 284 foi o local Jack Della Madalena, que tinha o maior desafio da carreira em Randy Brown e nem suou. Esse é exemplo do Josh Emmett, Dan Henderson, entre tantos outros, nasceu abençoado com o tal do Toque da Morte. O australiano de Perth, talvez o nome mais festejado da noite no melhor estilo Perry Pimblett lutando na Inglaterra, começou a treinar boxe com 13 anos. Então não é só o punch bizarro, mas o cara é tecnicamente exuberante. Um nível de boxe muito acima do que a gente tá acostumado a ver no MMA. A noção de timing, né, de tempo e distância, como ele se coloca e se tira de posição com muita facilidade, pra mim é sem igual na categoria. E isso só com 26 anos. Randy Brown tinha 14 centímetros a mais de envergadura, sendo que ele ainda chuta bastante pra manter a distância. E tava muito confiante, porque vinha de quatro vitórias seguidas. Ainda assim, caiu no segundo minuto de luta no primeiro cruzado de direita conectado pelo nariz patrocinado pela Nike. Não sei se vocês viram a luta, mas o Brown desconectou instantaneamente como se tivesse tomado um tiro de 12. Caiu de ombro no chão. Como ainda havia um resquício de vida, o australiano, que também é faixa marrom de jiu-jitsu, grampeou nas coixas e apertou o pescoço. Olha, esse grau de facilidade contra talvez o desranqueado mais duro da divisão, até 77 quilos, pra mim, já botam o Jack Della Madalena no topo das promessas da categoria, junto com o Xavikato Hakmonov. Aliás, acho bem provável ele já entrar no ranking na próxima atualização, na terça-feira, no lugar do Ligi Gliang ou até do Neil Magne. O Jack vem de 14 vitórias seguidas, cinco delas dentro do UFC, com direito a três nocautes e uma finalização. A última derrota do cara foi em 2016, lutando como peso médio. Podem ter certeza que ele pega um top 15 na sequência e pode até acabar sobrando pro Vicente Luque ou pro Michel Pereira, uma vez que o Sean Brady se machucou e eles não vão lutar mais. Sei não, olho bem vivo nesse garoto, porque essa habilidade e esse poder de fogo definitivamente não são comuns. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre a conquista do cinturão interino do Yair Rodrigues, vocês acham que ele tem uma chance relevante contra o Volkanovski ou nem tanto? E o Jack Della Madalena vai ser uma força motriz com 77 quilos já no curto, médio prazo? Um dos caras que vai renovar junto com o Hakmonov e os mais jovens? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa por favor o joinha aí pra gente, pra ajudar o 6 round a recobrar o seu engajamento, a gente acabou levando dois strikes e não percam também a outra resenha desse UFC 284 que eu falei, claro, sobre a luta principal, Slama Rachev versus Alexander Volkanovski que você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, muito bom domingo para vocês, meus queridos e voltamos amanhã. e aí Obrigado.